Professor, como faço para treinar longas distâncias, já que os mais longos que eu fiz foi 15 quilômetros de ladeiras? Depende aí, cara, do que você busca. Para que você quer treinar longas distâncias? É para uma meia maratona? É para uma maratona? Você já está fazendo 15 quilômetros? Então, assim, quando a gente treina para uma prova específica de mais longa distância, a gente segue uma programação de treinos, né? O que a gente chama no treinamento esportivo de mesociclo. A gente faz uma programação macro de mais ou menos 4 meses, não é? Em duas semanas você vai aumentar de 15 para 42 quilômetros. Então, quanto mais suave for esse acréscimo, melhor. Lembra do princípio da sobrecarga? A gente aumenta a sobrecarga ou de volume ou de intensidade. Quando a gente trabalha para maratona, a gente mexe em sobrecarga de volume. Não é todo treino de corrida que você vai ter que fazer um volume grande. Uma vez por semana. A ideia de fazer um aumento de volume pontual é justamente você permitir que o seu corpo, o seu metabolismo, se acostume com uma distância maior e essa distância você vai aumentando gradualmente. Você não faz um treino longo todo treino da semana. Você faz uma vez na semana. Nesse exemplo que eu dei, domingo, 6 da manhã. Então, o cara que está treinando para maratona, ele faz um treino longo de 1 hora e meia. Depois de algumas semanas, 1 hora e 45. Depois, 2 horas. Depois, 2 horas e 15. 2 horas e meia. Ou por quilômetros, mas enfim. Só para você entender esse processo. Um dia da semana a gente faz um volume grande. Você vai preparando mentalmente. Vai preparando a alimentação. Das coisas que a gente faz para aumento de volume. Foi a pergunta do nosso amigo aqui. Os outros dias da semana você vai ter regenerativo, vai ter rodagem, vai ter fortalecimento. Ou seja, é uma base construída para aumentar o volume para um objetivo específico. Passou aquela prova, você diminui o volume. Para não se machucar, para não entrar em overtraining, para não ficar com excesso de treinamento. E aí você pode trabalhar outras capacidades, como velocidade, como força. Parar de trabalhar um pouquinho o volume, trabalhar outras coisas. Então, o treinamento esportivo é gostoso por isso. A gente tem N possibilidades.